Música Eu estou aqui com a Action Music, é a primeira vez que eu vou curtir música eletrônica A gente vai pra Like a Buzz e vai ser muito legal, a gente vai fritar! Música 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 Fala galera da Action, eu estou aqui com o Pedro SK da Dodge Magazine, com esse álcool e disco aqui só de meia hora Mas e aí, como é que tá o evento Pedro? Cara, a Like a Buzz me surpreendeu muito, porque eu cheguei um pouquinho cedo que eu trouxe uma galera de São Paulo que estava hospedado lá em casa Que iam tocar no evento, é o Brain Killers São dois DJs, é um duo E aí, a gente chegou um pouco mais cedo que eles pretendiam montar o setup deles, que eram 2 mix e 4 CDJ E quando eu cheguei cara, por volta de 10 e meia, 11 horas, já estava cheia a festa Serião velho É uma coisa que eu me surpreendi, que eu falei caralho, a gente vai chegar cedão, tava meio com medo da chuva e tal E cara, a galera veio com a chuva e quebrou tudo Caralho, o evento tá show, a energia tá fantástica pra mim Positiva E é isso aí, eu levo pra galera da Action A gente tá montando uma parceria muito boa com a Dodge Magazine Vai ser uma parada foda Cara, quem ama sobrevive a parada, não existe Sobrevive a parada, bora pra Action Música 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 Música